Bem-vindos ao canal PlayAndroid e bem-vindos a mais uma edição do Top 5 Melhores Aplicativos da Semana para o seu smartphone Android. Exatamente, pessoal, uma lista repleta de apps hoje aqui para vocês. Bom, lembrando que eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre os aplicativos que eu vou mostrar aqui nessa lista de hoje, beleza? Diga para mim lá nos comentários se você gostou, se você não gostou, se você quer dar alguma opinião de algum aplicativo, recomendar algum aplicativo, diga para mim lá nos comentários que terminando o vídeo eu vou descer lá para dar uma conferida nos comentários, beleza? Vem com o tio, deixa o like aí para a gente ser feliz e já era. Olha só, pessoal, vamos começar aqui então com o primeiro aplicativo. É um app de câmera, muito, mas muito bom. Eu já usava esse aplicativo há muito tempo atrás e hoje eu dei uma olhadinha nele na Play Store e falei mano, o aplicativo está espetacular, vou trazer para o canal. O nome do app é Câmera HD. Eu vou abrir aqui para vocês, pessoal, para você ter uma noção, limpando o celular soprano, você já viu, limpando a tela do celular soprano, existe isso. Bom, pessoal, aplicativo bem completo de câmera. Se você tem um aplicativo de câmera que você está descontente com ele, dê uma olhada com carinho nesse aplicativo que ele tem muitas funções que podem te agradar aqui. Vamos começar aqui embaixo, né? Aqui nós estamos com a opção de girar a câmera, é normal, né? Todos os celulares têm isso, vou deixar virado para mim aqui. Bom, aqui nós temos o botão para gravação de vídeo e aqui nós temos o botão para alternar, para você tirar uma foto, beleza? Aqui nós temos a opção de limpeza de pele, tá? Essa primeira opçãozinha aqui em cima. Aqui nós temos a configurações da câmera, os controles da câmera aqui que você pode fazer tanto para o vídeo quanto para as fotos, tá? E aqui nós temos também essa opção aqui de balanço do branco. Aqui você pode colocar o balanço do branco aí, baseado em cores incandescente e flusforescente, caloroso, luz do dia, nublado, crespo, sombra. Aí vai depender do local que você está fotografando. Escolha a que mais te agrada aqui, a que mais te agrada não, a que combina ali com o ambiente que você está gravando ou tirando a foto ou filmando. Eu vou deixar aqui em automático, beleza? Então nós temos essa configuração aqui, nós temos um botão para ir para a galeria, ali em cima o timing, para você tirar foto com o timing, com o flash, e essa opção aqui para você travar aqui, pessoal, a compensação de exposição. Olha só, você clica aqui, você dá mais claridade para a sua imagem, ou você ajusta aqui para deixar menos luz, tá? Como vocês podem ver aqui, menos exposição. Tá? Voltando aqui. Deixa eu fechar aqui. Nós temos também essa opção aqui, ó, que é a resolução de câmera. Aqui você vai escolher a resolução de câmera, que está no máximo da minha câmera, mas eu posso alternar aqui, tá? Olha só, mudando ali, posso ir alternando aqui. E aqui nós temos a opção, deixa eu direi aqui, a câmera pessoal, da câmera, tá? No qual você pode deixar ela em automático, tá? Olha só, clicando ali em automático. Esse modo aqui é o modo que vai aparecer aqui as opções. O modo trava e esse Czinho aqui vai mostrar o foco contínuo. E aqui nessa florzinha aqui, pessoal, aqui nós temos um botão bem interessante que muitas câmeras não trazem hoje nos seus aplicativos, que é o botãozinho de autoestabilização. Quando você vai tirar alguma foto, fazer alguma filmagem, é muito bom você clicar nesse botãozinho aqui para você autoestabilizar. Automaticamente a câmera clica em autoestabilização. E aqui nós temos configurações de grade, contínuo, tá? Várias opções aqui. Então pessoal, é um aplicativo bem completo para você estar tirando fotos aí no seu smartphone. Agora eu quero mostrar para vocês o aplicativo, levando também para o lado das imagens. É um editor de imagens que se chama Persona. Abrindo o app, olha só pessoal, vou mostrar aqui, tá? A gente vai continuar aqui, vou mostrar aqui. Olha só, ele é capaz de aplicar vários filtros em suas fotos. Entre eles, vou mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui. Vou aplicar aqui um filtro de Beautiful. Olha só como que ficou o rosto dessa moça, pessoal. Olha como era antes. Viram como era antes? Olha só, vou clicar aqui no filtro e fica dessa maneira. Fica incrível a foto, né? Fica bem... Olha só essa aqui, pessoal. Algumas espinhas no rosto e tal. E eu vou aplicar aqui o filtro. Aplicando o filtro. Ficou com maquiagem toda produzida ali, né? Sem o filtro. Tá ali a diferença. Olha só outra... Aí daí tá, o aplicativo é pago, tá? Pessoal, existe algumas... O aplicativo é R$4, R$199 por ano. É caro pra caramba. Mas você pode usar aqui o modo grátis por enquanto, tá? É só clicar no X aqui, tá? E rejeitar ali o modo pago, tá? E aqui você vai escolher aqui o modo que você quer para as suas fotos. Tem o modo para você também ficar fitness, tá ligado? Dar uma afinada no corpo aí, colocar músculo. Tem o modo fitness aqui para você aplicar também. Olha só para vocês verem aqui, ó. Tá? Esse modo fitness para aplicar nas fotos. Modo estrela, que é esse modo aqui, que deixa a sua pele incrível. E o modo kiss, que é esse modo aqui, pessoal. Olha só a pele da pessoa e olha só como que fica uma pele bem mais agradável, bem mais bonitinha a pele, né? Bem mais... Dá até a impressão que tá macia. Vou aplicar isso aqui, então. Aqui vou mostrar uma foto para vocês. Vou continuar aqui, permitir aqui. E vou jogar uma foto aqui para a gente dar um teste, né, pessoal? Para a gente fazer um teste. Vamos ver se acabou aqui. Olha lá. Vamos fazer um teste aqui, ó. Modo beautiful. Modo beautiful, tá? Cliquei aqui no modo beautiful. Modo kiss, que eu vou adicionar aqui, tá? Vamos processar aqui a foto. São vários modos aí, ó. Já deu uma limpeza de pele total ali. Modo estrela. Tá processando ali. Olha só a diferença. Prestem atenção. Um, dois, três e já. Olha lá. Modo estrela. Já deu uma diferença. Então, bem legal, né, pessoal? São vários modos aqui que você pode estar adicionando ao seu... Ao seu... A sua foto. E depois é só clicar em aplicar e você pode salvar essa foto aqui mesmo, tá, pessoal? Então, são várias opções aqui. Face. Também nós temos opção de Face, no qual você pode estar editando ali, ó. Colocando mais boca, dando mais... Dá até para colocar mais boca, né? Boquinha ali. Dando uma ajeitada nos olhos aí, na sobrancelha. Tem tudo aqui para você mexer nesse incrível aplicativo de edição de fotos. Pessoal, um aplicativo muito útil da categoria de utilitários para Android. Ele se chama NetGuard. Para que serve esse aplicativo, Marcelo? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir ele aqui. Esse aplicativo, ele serve para desligar a internet de determinados aplicativos aí. Por exemplo, eu vou jogar um jogo aqui. Eu vou jogar Free Fire. Mas eu não quero que seja incomodado pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp ou por qualquer outro app. Então, o que eu faço? Eu desligo a internet desses aplicativos aqui. É só encontrar eles aqui e estar desligando, como vocês podem observar. Para desligar a internet, por exemplo, de algum aplicativo. Vou desligar aqui do Banco Bradesco. Aqui, ó. O primeiro toque que eu dei ali é para desligar o Wi-Fi. No caso, se eu estiver na rede Wi-Fi. O segundo toque é para desligar redes móveis. Caso eu também tiver redes móveis. Então, aqui, ó. O aplicativo Bradesco está totalmente sem uso de internet. Não vai me incomodar para nada, tá ok? Outra coisa que você pode fazer. Às vezes você quer... Precisa de uma internet para um determinado aplicativo ou para um determinado jogo. Porque é muito usado isso. Às vezes a gente quer jogar um jogo lá. Que a gente usa a internet ao nível máximo. Não podemos compartilhar a internet com nenhum outro aplicativo. Eu quero a internet só para aquele jogo. O que eu faço? É só desligar a internet aqui dos demais aplicativos. Então, este é um app para você desligar a internet de aplicativos do seu celular. É muito útil aí. Dependendo da situação que você vai usar. Pessoal, para o lado game aí. Quem gosta de jogar jogos no celular? Pessoal, eu descobri aqui um Game Buster. O que é um Game Buster? Game Buster é um aplicativo que otimiza o seu celular, tá ok? Para você jogar um determinado jogo. Ele faz uma limpeza geral no seu celular. Fecha aplicativos que estavam abertos em segundo plano. Limpa a memória RAM. Enfim, ele deixa perfeito o celular para você estar jogando o seu jogo preferido. E olha só, Game Buster. Detalhe, este aplicativo não tem nenhum anúncio, pessoal. Nenhum anúncio. Eu vejo lá na Play Store que tem vários aplicativos relacionados a Buster de jogos, mas que estão até por aqui de anúncio. Este aqui, zero anúncio. Bom, por enquanto, até o vídeo de hoje está zero anúncio. Aqui, você pode adicionar o seu jogo clicando no maisinho. Você adiciona o jogo que você quer. Vou colocar aqui o Free Fire. Vou mostrar para vocês. Clica em salvar aqui. Ele vai aparecer ali o Free Fire. E toda vez que eu vou jogar agora Free Fire, eu entro dentro do aplicativo aqui e jogo por aqui o Free Fire. E inicio o Free Fire por aqui. Iniciando o Free Fire por aqui, o aplicativo vai otimizar o jogo. Ele vai otimizar o celular. Vai fazer limpeza, como eu disse, de RAM. Vai fechar aplicativos que estão abertos aí no seu celular. E vai deixar a memória livre. Vai deixar o Free Fire livre para jogar. Olha só, isso aí também ajuda bastante na economia da bateria. Tá ok? Porque só vai estar trabalhando ali no Free Fire, no caso do jogo que você está jogando. E também vai ajudar caso o seu jogo estivesse travando com lags, tá? Porque vai ficar livre, leve e solto ali no celular. Somente ele ali usando a memória para ser jogado. Jogadores, deem uma olhada com carinho nesse Game Buster aqui. Pessoas que gostam de personalizar o smartphone. Tem aí? Com certeza deve ter, né? Então eu vou mostrar para vocês. Se você não gosta de personalizar, espera um pouquinho. Dá uma olhadinha nesse aplicativo agora. O que ele é capaz de transformar o seu smartphone. Eu estou falando da Launcher eTech Circuit. Tecnologia. Olha só. Vou abrir aqui essa Launcher e mostrar para vocês. Olha só. Ela já transformou o meu celular ali. Como vocês podem observar. Eu estou com um papel de parede aqui, pessoal. É do App ZDG, para quem não conhece. É do App ZDG. Mas olha só a minha interface do meu smartphone, como que ficou aqui. Vocês estão vendo? Ficou incrível, né? Aqui nós temos informações da bateria. Clicando ali, entra na bateria. Voltando, voltando para a tela principal. E aqui, informação do tempo. Eu não coloquei aqui a minha cidade ainda, informação da minha cidade. Mas é só clicar ali que já vai fazer a configuração ali. Tá ok. Aqui nós temos... Cara, é incrível. É um interface, um tema bem tech, né? Bem tech. E clicando aqui nesse círculo aqui, pessoal. Olha que legal. Dessa lá. Você pode modificar a cor do tema. Então, escolha o tema, a cor que você quiser aqui. Vou colocar um roxinho aqui para a gente ver como que fica. Cara, ok. Olha só como que ficou. Inclusive, mudou meu papel de parede ali. Mas calma. Eu posso estar trocando meu papel de parede. É só clicar aqui no circulozinho. E aqui, olha só. Tem um wallpaper. Eu posso estar escolhendo um desses papéis de parede aqui. Como vocês podem observar. São vários aqui relacionados a esse tema. Então, olha só. Mudar a cor novamente aqui. Escolhe uma cor aí, pessoal. Tá. Eu vou colocar aqui um... Uma cor que eu gosto pra caramba. Que é este verde aqui. Vou dar ok. Depois. Olha só como que ficou. Bacana. Vou mudar também o papel de parede aqui. O wallpaper. Vamos colocar o papel de parede bem louco aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Um tridimensional. Vou aplicar aqui. Ok. Olha só como que ficou a minha interface do meu smartphone. O que vocês acharam? Ah, aqui, olha só. Aqui nós temos aplicativos, mensagens, Google Fotos, aplicativos de câmera. Aqui os apps. Aqui os apps vão ficar relacionados aqui, ó. Tudo incrivelmente dessa forma aqui que vocês estão vendo. E aí, o que você achou dessa interface do smartphone, dessa lounge? Eu achei legal. Bacana. Resolvi trazer pra você. Pessoal, vou ficando por aqui. Finalizamos o vídeo de hoje. O link dos aplicativos estão lá na descrição do vídeo. São aplicativos da Google Play Store. Ok? Então, tá tudo lá na descrição do vídeo. Alguns aplicativos, é claro. Existem alguns anúncios. Mas, a gente tem que tolerar, né, pessoal? Infelizmente. E é isso. Tô ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Diga pra mim lá nos comentários qual app mais te agradou. Qual app menos te agradou. Diga lá. Que daqui a pouco eu estou descendo lá pra conferir. Diga também. Se você quiser recomendar algum app, pode falar lá. Beleza? Pode falar não. Pode escrever lá, né? Eu tô viajando aqui. Pessoal, amanhã estou de volta às 19h30 aqui no canal PlayAndroid. Se você puder estar aqui comigo, ficarei muito feliz. Então, fique com Deus e até amanhã. Se Deus quiser, valeu!